Fala minha rapaziada! Começando mais um videozão insano para vocês! E no vídeo de hoje estou trazendo costumes mega lights! E super otimizadas para todos os celulares! Como de costume já vão deixando seu like para fortalecer! E se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo! Fiquem com a demonstração das costumes! Se eu quiser eu faço chover! Sempre na busca do money! Jack Daniel é só do honey! Droga boa só da forte! Se eu quiser eu faço chover! Sempre na busca do money! Jack Daniel é só do honey! Se eu quiser eu faço chover! Se eu quiser eu faço chover! Sempre na busca do money! Jack Daniel é só do honey! Droga boa só da forte! Se eu quiser eu faço chover! Se eu quiser eu faço chover! Sempre na busca do money! Sempre na busca do money! Jack Daniel é só do honey! Se eu quiser eu faço chover! Ei! Ah! Fazendo grana ele sabe meu nome! Beat tu joga gritando meu nome! Por cima de tu voando tipo um drone! Se tá no rada ligar o telefone! Eu tô te driblando igual o Denner! Meu foco tá lá na frente! Eu tenho planos na minha mente! Um tanto louco! Um tanto consciente! Não tenta bater de frente! Esses comédia não entende de nada! Isso é meu sonho! Não é palhaçada! Tenta entrar! Eu te rasgo na bala! Deixa o tua cara no chão estirado! Pique macutuando luz da frente! Moço lotado! E o PayPal também! Se não for soma! Então sa da frente! Em busca da meta! Eu vou! Quero cash cash! Se ela me ver chamar de amor! Nunca vi mais sete! Sempre em primeiro! Seu terror! Meu flow diferente! E eu tô! Patamar! Eu tô! Versos que entram na sua mente! Faço dinheiro! Me chama de shake! Com a B na garupa da BMT! Olha! Eu tô no morro de lupa! Na cara! Bigode! Fini e de Kenny! Camisa de time! Vulgo nas costas! Quando não é isso! É Luiz Vitão! Se eu tô no alto! Elas querem a piraca! Pega ela! Passa ele! Se eu quiser! Eu faço chover! Sempre na busca do money! Jack Dana! Só do honey! Droga boa! Só da forte! Se eu quiser! Eu faço chover! Sempre na busca do money! Jack Dana! Só do honey! Droga boa! Só da forte! Se eu quiser! Eu faço chover! Se eu quiser! Se eu quiser! Eu faço chover! Tem uma Mustang e uma Harley na direção! Nego é tão corre não! Nego é tão bid não! Nego é tão bid não! Nego eu fudo essa bitch! Like a chefão! Yeah! Ando vivendo a vida de vilão! Por isso esse money na minha mão! Todos os meus amigos ficam ricos! E ela fez um blog que eu conto nada! Tô contando! Na minha pente é surro! Se ela é asiática eu como igual o sujo! Deixa eu não vir parar pra ela! Entro numa limbo azul! Nego fudo essa porra! É incrível como ela fode bem! Entro de um clube! Como dança bem! Então vamo fugir daqui! Entro na limousine! Escritando MC Levin! Deixa na ponta do pé! Vou te ensinar um montão! Tiro de um carrão! Faraús alemão! Colheu de vela de casa! Só pra nós fazer fumar! Esquece tudo e vem em braça! Pra aproveitar a madrugada! Yeah! Eu sei que tem duas opção! Tem uma lady e uma uiva no meu colchão! As tuas tão jogando a bunda na direção! Elas sabem que eu sou maluco por diversão! Baby eu to... Chapado demais no hotel! Posso te fazer chorar! Se quer um cara pode só me chamar! A foda dela é cara mas eu posso pagar! Ela se vende ainda me faz gozar! É o combo do flu gastar dinheiro e transar! Me chupar até eu não conseguir mais levantar! Hum! Já to chapado mas vou bola mais um! Porque eu sou eu baby eu não sou mais um! Ah! Não fecha com o nego que errasa em tudo! E eu não fecho com o otário não! Pro otário eu dou razão! Fechar dinheiro e fuder essa mina é minha diversão! Ela sabe muito bem que existe duas opções! Continuar nessa sigira eu vim contar os meus milhões! Essa mina é muito louca não liga de quebra cama! Tenho dinheiro e joia ela quer ser a minha dama! A minha chica é a garota que me chupa pra valer! Em qualquer lugar ela me chupa pra valer! Eu vou te acessar! Eu vou te acessar! Eu vou te acessar! Tchau, tchau 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 Tchau